Aí eu reli, eu reli todos os livros que eu tenho da série Rizzoline Isles, da Tess Gerritsen, e aproveitei que as histórias estavam fresquinhas na minha lembrança, e fiz o vídeo Minha Biblioteca Literatura Policial, dedicado a toda a série Os dez livros eu li, eu reli, né? E aí fiz o vídeo Vou deixar o link embaixo, porque tem a ver com todas as minhas releituras dos dez livros da série que eu tenho Depois eu reli esse livro da Minette Walters A Pluma do Diabo, que é uma escritora inglesa de suspense Parece que a Bertrand Brasil não está publicando os outros livros dela, é uma pena Esse, se eu não estou enganada, foi o último que saiu no Brasil, já tem uns quatro anos Mais ou menos, quatro, cinco, mas foi o primeiro que eu li e é muito bom É uma história que faz uma Uma amostra do estilo da autora que a gente vai encontrar nos outros livros Nos outros dois que eu tive a chance de ler dela Que se pega muito mais com a construção dos personagens Com realmente o clima de suspense Com uma atmosfera E, embora haja crime, não são Não são, vamos dizer, em primeiro plano Não são o principal da trama São mais romances de suspense E de construção de atmosféria de personagens Aqui a gente tem uma heroína que ela é jornalista de guerra Então ela está habituada a cobrir matérias Fazer matérias nas partes mais perigosas do mundo E logo no início do livro Ela começa a desconfiar de um determinado indivíduo Que ela já encontrou em outros lugares Com nomes diferentes Ele é um mercenário E começa a desconfiar Que ele tem relação com crimes contra mulheres Que aconteceram nos países onde ele esteve Supostamente só como mercenário A favor desse ou daquele lado Naquelas guerras que ela esteve cobrindo Enquanto jornalista E aí ela vai atrás dele E ela começa a buscar informações com os outros colegas dela Com colegas do jornal mesmo Os superiores dela E o romance aí faz um corte Mostrando nos primeiros capítulos Nas primeiras partes do livro Essa protagonista Que é essa mulher tão forte Tão segura de si Tão autoconfiante Corta para algumas matérias de jornal Dentro do texto Como se fossem manchetes de jornal Que a gente está lendo Reproduções de páginas de jornal Que contam o que aconteceu com ela E depois mostra Como essa personagem é agora Nos dias de hoje Depois desse evento E aí Esse lapso Esse corte que a autora faz Que não conta exatamente O que aconteceu com a jornalista Mas mostra ela nesses dois momentos Faz a gente perceber Que mudança que houve nela Daquela mulher confiante Daquela mulher segura de si Daquela mulher que era uma jornalista Às vezes até um pouco Agressiva na hora De ir atrás daquilo que ela estava em busca Muito determinada E como ela está agora Que ela muda de casa Ela praticamente se esconde do mundo E aí o romance começa a trabalhar Nessa nova localidade onde ela está Que é no interior Da Inglaterra As pessoas que ela vai conhecendo Naquele lugarzinho ali E os eventos Criando suspense Os eventos que vão levar Essa protagonista A ter que tomar de novo As rédeas da sua vida E vencer Os seus demônios Digamos assim Porque ela vai ter que enfrentar Boa parte daquilo do qual ela tinha fugido Vai ter que enfrentar de novo Mas é muito bom É muito bom Eu achei especialmente impressionante Esse corte que a autora faz Entre aquilo que a protagonista É no início do livro E aquilo que ela se torna Depois daquilo que aconteceu com ela Muito bom Até porque ela não dá os detalhes Você que vai supondo Que deve ter havido isso Que deve ter havido aquilo É muito interessante mesmo Ela está muito mais preocupada Com a atmosfera da história E com aquilo que a gente vai perceber Dos pensamentos E das atitudes da protagonista Para a gente ir deduzindo A mudança A gente perceber as mudanças nela E o que provavelmente aconteceu com ela Muito bom Muito bom mesmo Depois Eu terminei de ler Que eu vim lendo Durante o mês de junho todo Essa biografia do Jack London Jack London é uma vida Do jornalista inglês Alex Kemp Shaw E gostei muito Mas eu não vou fazer vídeo Até porque eu tenho tantos livros Que eu estou preocupada em fazer vídeo Que eu não vou fazer vídeo Dessa biografia Mas gostaria de dizer Que ela é muito boa Ele tem uma escrita assim Muito fácil de ser lida Embora não falte informação Você não fica cansado Eu não senti aquele cansaço assim Como às vezes a gente sente Lendo biografia Por causa do acúmulo de dados Do acúmulo de informações A escrita do Alex vai muito bem Não é à toa que ele é jornalista E é um livro realmente Para a gente conhecer A pessoa e o escritor Jack London Porque ele faz bons mergulhos Tanto na parte ficcional Comentando vários livros Vários dos livros Do Jack London Não todos Mas a grande maioria O Lobo do Mar Caninos Brancos Chamado Selvagem O Apelo da Selva Martin Eden O Tacão de Ferro Vários Vários mesmo Inclusive alguns Que eu não li E ele faz comentários E ele faz comentários pertinentes No momento em que ele vai focalizar Aquele momento que o Jack London Estava escrevendo E depois publicava o livro Mas também é um livro Para a gente não ter Nenhuma ilusão A propósito do homem Jack London Porque embora a gente perceba A admiração do Do Canshaw Pelo escritor Ele não esconde Os defeitos Do caráter Do temperamento E muitas atitudes Questionáveis Do personagem Da pessoa Jack London Ainda que fosse realmente Um escritor de méritos Muito bom mesmo Muito bom E aí Eu relisse aqui A polícia Até que eu não Não quero me prender A fazer vídeo Do Da biografia do London Porque eu Relisse aqui No meu projeto Releituras O Benito Sereno Do Melville E eu vou fazer Um vídeo Dedicado a ele Como eu tinha Acabado esse Eu peguei Estava com vontade De ler coisas novas Do Melville E peguei O Violinista E Outras Histórias Que era o volume De contos dele Que eu ainda não havia lido Que estava aqui Já tinha um tempo E eu percebi Como eu Reli o Benito Sereno E fui ler Esses contos Eu percebi Uma qualidade No Melville Que eu não tenho certeza Se eu tinha Anotado antes Aqui eu nunca tinha lido Mas o Benito Sereno Eu tinha lido Que é a forma Como ele vai Insinuando 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 Sem dizer Ele deixa Por conta Do leitor Tirar certas conclusões A gente vai A gente vai perceber Tire suas conclusões Tire suas conclusões Não dizer Tudo E o uso Da alegoria Mas o uso Da alegoria Eu me lembrei Que o Melville A certo momento Da sua vida Se tornou amigo E um grande amigo Do Nathaniel Hawthorne O autor De Aleta Escarlate De O Fauno de Mármore E A Casa das Sete Torres E o Hawthorne usou Muito a alegoria Os símbolos Tanto nos seus romances Quanto nos contos Então Você encontrar alegorias Nos contos do Melville A gente percebe Que já tem Uma influência Do Hawthorne Sobre o autor Também gostei Embora não tenha gostado Como Nessa releitura Aqui do Benito Sereno Realmente essa novela Merece um vídeo Para ele E Entre todas as coisas Que eu ainda tenho que fazer Esse final de semana Eu vou ter que correr muito Eu estou Quase terminando Esse romance É um policial Francês Histórico Tá Do Jean-François Parrault Com essa tradução Ridícula Para o português Aposta Fatal Que é o primeiro volume De uma série Dedicada A um investigador Do século XVIII Que já foi considerado Pelos Novos críticos Da nova geração Porque ele começou A lançar isso Nos anos de 2000 Já no início Do século XXI Já está sendo considerado O Comissário Maigret Do Luís XV Que é o Nicolás Lefloc Que é o investigador Dessa série Que este é o primeiro volume Escrito pelo Escritor francês Jean-François Parrault Que é diplomata E é um entendido Na Paris Do século XVIII Tá muito bom Muito bom Estou com menos de 70 páginas aqui Tem 371 Fora as notas Que tem no final Sobre personagens Que aparecem na história Personagens históricos Os locais históricos Que aparecem Que são partes De Paris Que tem importância Dentro da trama E que tem uma história Por trás E eu estou muito tentada Fazer um vídeo Resenha Para esse livro aqui Gostando muito mesmo E vamos ver se no final De semana Eu consigo colocar Mais alguma coisa Aqui no ar No canal E é só Tchau A CIDADE NO BRASIL